Salve, salve, ouvintes e espectadores da Bande News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o podcast Vamos Com Tudo. Todo domingo, lembrando, às 18 horas no canal de YouTube, Rádio Bande News FM, você encontra um novo episódio aqui. Aquele momento da descontração, eu faço dois programas de segunda a sexta, mas para me desintoxicar de política, de notícia pesada, eu tenho essas conversas leves e descontraídas com figuras ilustres. E hoje, nesse oitavo episódio, eu recebo mais uma que já está em casa, aqui no Grupo Bandeirantes. Ela que é tetracampeã mundial de bodyboard, repórter, apresentadora, e está aqui agora com a gente, Glenda Kozloves, que seja muito bem-vinda. É uma honra conversar com você pela primeira vez, já gravando. A honra é minha, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui no Grupo Bandeirantes. Vim só para ficar na televisão aberta e daqui a pouco estou na rádio, agora também com um programa que vai até agosto no Bande Esporte sobre Olimpíada. Eu estou muito feliz, estou assim numa... Estou rejuvenescendo aqui no Grupo Bandeirantes. É, aqui tem esse lado de parque de diversão, né? Você vai criando vários tentáculos, vai entrando de fininho. Eu faço isso também, você já está fazendo. Aproveita logo para fazer o Merchand, tudo que você já fez e está programado para fazer, Glenda. O que você já pode contar para a gente? Eu sei que tem Olimpíada vindo aí, a gente está com essa entrevista indo ao ar há cerca de um mês da Olimpíada. Então, quais são os planos? Bom, os planos, o principal plano é esse que deixa a gente cada vez mais tenso e mais nervoso, no bom sentido. É o embarque para as Olimpíadas de Tóquio, né? Uma coisa que a gente achou que não fosse acontecer, uma Olimpíada que foi adiada por um ano, uma Olimpíada cheia de incertezas e que, graças a Deus, agora dia 12 de julho estaria embarcando para Tóquio para cobrir, fazer parte da cobertura dos Jogos Olímpicos. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz. Sim, sensacional. Fazer a cobertura, que é o receber a credencial, né? Você recebe a credencial, se olha e você fala, cara, que máximo! Vai acontecer! E aí eu recebi minha credencial, fiquei até emocionada, porque eu acho que esses jogos vão ser, assim, uns divisores de água, até mesmo para o esporte, para o mundo esportivo, para a humanidade. Ele vai, né, está trazendo, está recuperando, está trazendo de novo, assim, todos os... Aquilo que a gente sempre fala dos Jogos Olímpicos, né, que celebra a humanidade, que celebra a união dos povos, eu acho que esses significados vão ser muito mais fortes agora em Tóquio. É, exatamente. Depois de toda a preocupação com a pandemia, você chegou a acreditar que poderia haver Olimpíada sem que você pudesse ir? Todas as hipóteses passaram pela cabeça de não haver Olimpíada, ela ser adiada, mas existia ainda essa possibilidade e você está aliviada com o fato de que você vai mesmo, vai cobrir de lá. Ah, eu acho que deve ter passado isso pela cabeça dos organizadores, né, para ter o Jogos. Já que a gente tem acompanhado aí no mundo esportivo, inclusive, vou falar das coletivas de futebol, por exemplo, que são as coisas que, né, as pessoas acompanham mais, né, as coletivas que antigamente eram feitas logo depois do jogo, com aberto, né, para os jornalistas ali, todos pertos ali, fazendo os próprios jornalistas no local da coletiva, fazendo as perguntas, né, para o entrevistado. E isso mudou, né, agora é tudo digital, né, o jornalista manda a sua pergunta e ela é feita, né, e ela é transmitida, enfim, virtualmente. Eu acho que isso é uma tendência que deve continuar, mesmo depois que a vida, teoricamente, voltar ao normal, porque é até mais confortável, você controla mais uma coletiva assim, né, do que deixar ela aberta. E, assim, eu, lá atrás, assim, acho que lá no início do ano, fevereiro, março, assim, eu imaginei, esse estilo deve permanecer para os Jogos Olímpicos, porque é um estilo seguro, né, é aquela bolha mais segura, que você controla, menos contato com outras pessoas. Então, eu cheguei a pensar que uma Olimpíada poderia acontecer assim. Graças a Deus, quer dizer, a bolha vai ser muito grande, vão ser mini bolhas, né, dentro de uma grande bolha. Os protocolos estão muito rigorosos, assim, rigorosos ao ponto de não tem passeio, não podemos fazer passeio turísticos, por exemplo, não podemos sair para jantar em restaurantes, não podemos pegar transporte público. Então, é uma coisa bem fechada, você tem que se alimentar no seu próprio hotel. Então, se o seu hotel tiver restaurante, maravilha, se não tiver, é delivery. Para você ir de um lugar para o outro, né, se transportar de um lugar para o outro, tem que ser o transporte do próprio Comitê Olímpico Internacional, ou então um carro particular, não pode pegar transporte público. De uma bolha para outra, você faz exames, vão ser exames diários, às vezes até mais de dois exames. Por exemplo, se você sai de uma bolha para uma outra bolha, você vai ter que fazer o exame, por mais que você já tenha feito o exame mais cedo, vai ter que repetir o exame. Então, os protocolos estão rigorosíssimos, mas não poderia ser diferente, né? Claro. É, a partir do momento que eles dizem que vai ter, no meio de tantos ruízos, de tantas polêmicas a respeito de se deve ter, se não deve ter, eles precisam assumir a responsabilidade e aí qualquer erro pode ser fatal. Então, certamente, todo mundo vai ter que passar por todos esses procedimentos, oi? A opinião pública está contra a realização dos jogos. É, pois é. Os japoneses não querem, né, a realização dos jogos lá e a gente entende muito bem. Imagina, se bem que não vai ter público, né, não adianta, não tem público. Por enquanto, agora, não tem público nem japonês. Nem os japoneses poderão assistir aos jogos nos locais de competição. Por enquanto. Eu acredito que isso vai mudar um pouco. Eu acredito que eles não vão lotar um estádio, mas eu acho que pelo menos 30% da capacidade vai poder ser usada, mas pelo próprio japonês, né? O país não está aberto para receber turistas nem visitantes para acompanharem os jogos. E outra coisa também é que a gente tem até 48 horas para deixar o Japão assim que os jogos terminarem. Não só nós, jornalistas, mas os atletas também. Normalmente os atletas, principalmente os medalhistas... Todo mundo expulso, não tem jeito, não vai. A comemoração da medalha vai ser no seu país de origem. É. Agora, obviamente, a primeira Olimpíada nessas circunstâncias, mas você já fez outras coberturas olímpicas, até de Copa do Mundo, né, Glenda? O que marcou você nessas coberturas especiais? Cara, tudo marca, né? Eu acho que cada Olimpíada, cada Copa do Mundo tem a sua história, tem o seu contexto, né? Então, e eu sou uma pessoa que gosto muito desses eventos, principalmente de Olimpíada. A Olimpíada, ela me emociona muito, sabe? Porque se você pegar o contexto assim, a Olimpíada... Todo mundo me pergunta, mas qual é a diferença da Olimpíada para a Copa do Mundo? Assim, a Copa do Mundo me remete aos gladiadores, sabe? Aquela arena de gladiadores, aquela competição, é um contra o outro, tem uma rivalidade maior. Numa Olimpíada, é uma celebração, sabe? Se você parar para pensar que os melhores atletas do mundo, aí a gente está falando assim, é o top do top do top, a alta da alta performance de cada país, de cada país, né? São, sei lá, 200 países, mais de 200 países, né? Então, o melhor de cada país vai ali atrás em busca de um pedaço de metal e uma fita de pano, né? Teoricamente, é isso. É óbvio que existe todo um glamour em torno de uma medalha de ouro, prato ou bronze. É óbvio que isso traz patrocinador para o atleta, traz prestígio, né? A gente fala aí do Michael Phelps, da Simone Biles e tudo, e de tantos outros atletas ao longo dos anos. Mas, no fundo, no fundo, o desejo maior é aquela medalha que é um pedaço de metal com uma corda de pano. Mas todo o contexto que está ali em torno daquilo ali, de dedicação, durante quatro anos, da superação, da garra, isso tudo existe dentro da Arena Olímpica, né? Tanto que quando você conversa com os atletas, se você vai conversar com os atletas que vão fazer a sua primeira Olimpíada, todos eles ficam muito impactados quando eles entram na Arena e dão de cara com os aros olímpicos, né? Isso é muito significante, muito significativo. Tanto que vários atletas que participam, ganham esse carimbo de atleta olímpico, a primeira coisa que eles fazem é tatuam no corpo os aros olímpicos, os arcos olímpicos, né? Então, é completamente diferente de uma Copa do Mundo. O sentimento, eu olhando de fora, eu vejo a Olimpíada como uma grande celebração da humanidade, a celebração do ser humano que é muito forte, que ele consegue se superar, que ele tem muita garra, que ele tem muita persistência e é por isso que a gente durou tanto, né? Por isso que o ser humano durou tanto. Mas quando eu olho para a Copa do Mundo, eu vejo a Arena de Gladiadores, sabe? Aí é um país contra outro país. Então, são dois eventos grandiosos, mas com a essência muito diferente. É, exatamente. Você descreveu muito bem aquilo que a Bia e a Branca Férez, que são minhas amigas atletas olímpicas, as gêmeas do Nado, que participaram aqui do podcast, falaram a respeito da Olimpíada no Brasil, né? Da qual elas não poderiam ficar de fora. Elas que já estavam mais distantes do Nado, já seguindo ali uma carreira de modelo, apresentadora. E aí elas perceberam, caramba, mais Olimpíada no Brasil e depois de tudo isso que a gente fez, tantos campeonatos, tantas medalhas, etc. A gente não vai voltar ali para tentar emplacar de novo. E aí voltaram, não resistiram, porque aquilo mexeu com os brilhos dela. Elas superaram todos os obstáculos de quem já estava ali mais frio, né? E conseguiram chegar lá e foi muito legal até assistir. Então, é... Para pensar, né? Uma Olimpíada, assim... Bom, já é difícil o seu país receber uma Olimpíada, né? Imagina, já é difícil o seu país receber uma Olimpíada. Exatamente. Agora, quando o seu país recebe uma Olimpíada, você tem idade para ser atleta... Não, primeiro, você pratica um esporte que é olímpico. Segundo, você tem idade de ser um atleta olímpico. Terceiro, você vira um atleta olímpico. E quarta, essa Olimpíada é no seu país. É de um privilégio que esses atletas brasileiros que puderam participar... E, assim, é... E aquela sensação de você ganhar uma medalha e ter... Por exemplo, eu fiz a ginástica artística, né? Na Olimpíada do Rio. E aí, quando o Diego e o Nori ganharam medalha... Diego Hipólito. A gente pegou... É, o Diego Hipólito. Perdão, o Diego Hipólito foi medalha de prata. O Arthur Nori foi medalha de bronze no solo, né? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016. E, quando eles acabaram de ganhar a medalha, que teve toda aquela coisa do pódio, né? A cerimônia do pódio e tal, a gente tirou os dois de lá e fomos para o meio do Parque Olímpico com eles dois para um estúdio que estava montado no meio do Parque Olímpico. Uma das coisas mais lindas que eu vi... Bom, primeiro, a arena lotada, né? Enlouquecida, com uma dobradinha brasileira no pódio. É de arrepiar, porque ali você escuta a língua portuguesa, todo mundo falando, todo mundo chorando. Você entende imediatamente, sabe? É muito calor humano que estava ali dentro daquele ginásio, ali, torcendo para o Diego e para o Nori. E aí, depois, quando você tira, a gente tirou eles e a gente foi para o meio do Parque Olímpico. Mas era um mar de gente naquele Parque Olímpico, mas um mar de gente gritando o nome do Diego, gritando o nome do Nori, gritando o Brasil, sabe? Brasil, Brasil. É a coisa mais linda do mundo. Eu sou patriota, assim, patriota. Eu não estou aqui entrando no âmbito da política, não. Eu estou aqui entrando no âmbito de que eu fui uma ex-atleta, né? E, assim, eu fui campeã mundial e eu ouvi o meu hino nacional e vi a minha bandeira. Isso eu tinha um significado enorme, sabe? Independentemente do momento político que a gente está passando. Agora eu estou falando como cidadã brasileira, como alguém que nasceu aqui e que quer que o Brasil dê certo, né? Independentemente aí da política. Mas eu quero que o Brasil dê certo. Então, quando você vê a nossa bandeira lá fora, isso tem um significado, sabe? E você poder fazer isso tudo dentro do seu país, com as caras que não tem muito jeito. Você olha para os rostos, são rostos parecidos com aquilo que a gente vê no dia a dia. É diferente, né? Quando você está em outro país, né? O colorido é diferente, o jeito é diferente. É, apesar de todos os obstáculos, foi sensacional ver tantos esportes aqui, tantos atletas de alta performance do mundo inteiro reunidos. E é bonito de ver, inclusive, você falando com toda a paixão de uma tetracampeã mundial que você foi. E essa paixão, também eu tenho que dizer para os meus espectadores, que vem do fato de ela ser Flamengo. E quem é Flamengo, está muito acostumado com o título, tem aquela paixão de quem cresceu vendo o Zico jogar bola. Eu sei que você ficou muito nervosa quando você foi lá entrevistar o Zico e tal, mal conseguia falar, já viu os seus relatos a respeito desse assunto. Então, é outro patamar, né? Como diz muito bem o Bruno Henrique. Mas voltando aqui para o início da sua carreira, já que a gente falou da atualidade olímpica, vamos resgatar um pouquinho da sua história. Você começou a pegar onda com 10 anos. Foi na Barra da Tijuca mesmo? Eu tenho uma curiosidade a respeito disso. Você já morava lá perto? Porque a Barra da Tijuca, a expansão, veio nas últimas décadas, principalmente ali a partir dos anos 80. Mas ainda era muito menos habitada do que é hoje. Muita gente ia para a Barra para pegar onda, mas era menos gente que morava lá na Barra. Depois os surfistas passaram a morar propriamente lá na Barra. Como é que era esse Rio de Janeiro dos anos 80, sendo uma criança ali pegando onda? Eu fui para a Barra, fui morar na Barra em 77. Não tinha nada. Eu era pequenininha. Eu era pequenininha, mas a gente morava no Leblon. Minha família morava no Leblon. Só que a minha mãe queria criar as filhas de uma forma mais livre, dentro de condomínio, para que ela pudesse ter mais liberdade, não ser aquela coisa de rua e nem de praça. E aí a gente foi para a Barra, meus pais foram viver essa aventura de ir para a Barra, porque a Barra da Tijuca era uma aventura, era uma aventura ir para a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca não era logo ali, era longe da Barra da Tijuca para quem tinha vida na Zona Sul. E a gente tinha vida na Zona Sul do Rio de Janeiro, ali no Leblon. Então eu fui em 77 para a Barra e ali eu cresci, nesse lugar que era muito perto da praia, quase em frente à praia, com um grupo muito bacana, crianças ótimas também. E a gente vivia na praia, a gente vivia literalmente na praia, porque não tinha nada para fazer. Você tinha um condomínio que você brincava e tal, mas o grande barato era ir para a praia. Então a gente ia muito à praia ali, muito à praia. E nesse ambiente de praia chegou esse esporte, o bodyboard. Porque a gente fala hoje do surf, o surf é essa grande potência, mas no início da década de 80, não, meio ali da década de 80, 84, 85, 86, o bodyboard é que era uma explosão, não era o surf. É, eu peguei essa explosão, eu tive a minha match 77. Ah, então. O surf, a gente era a capa dos jornais, das revistas todas. Eu e as meninas que pegavam onda, foi uma explosão, uma explosão, uma explosão. E eu peguei esse início desse esporte, né? Tanto que eu fui para o primeiro campeonato mundial feminino, que eu fui campeã, foi a primeira campeã mundial de bodyboard, fui eu, com 13 anos de idade. Depois de ser campeã brasileira, né? Porque é isso que deu o direito de disputar. Exatamente, eu fui campeã brasileira no final de 86, e aí eu ganhei esse convite, veio o convite de fora, inclusive, da Federação Internacional, porque na época não era uma federação internacional, o esporte estava se organizando, né? Mas aquele campeonato era considerado o primeiro campeonato mundial de bodyboard feminino, no Havaí, do outro lado do mundo, eu nunca tinha saído... Aos 13 anos. Aos 13 anos, na verdade eu recebi com 12, porque eu faço aniversário no meio do ano. Eu embarquei com 12 anos e competi com 13 anos. É sensacional. A menina está na barra, brincando de baldinho, cavando buraco, daqui a pouco dá uma prancha para ela, se destaca, vai parar no Havaí com 12 anos, é campeã mundial. Essa história é sensacional. Cara, foi muito assim mesmo, assim. E é muito legal porque o grupo, né? O que aconteceu com o grupo? O grupo era eu, Mariana Nogueira, Isabela Nogueira, que eram as irmãs Nogueira, e Andréa Lopes, que foi a percussora do surf feminino no Brasil, né? Então nós morávamos no mesmo condomínio. Esse condomínio aí fez sucesso. A gente morava no mesmo condomínio. Andréa era a minha vizinha de porta. Ela queria que eu pegasse onda de surf. E a Mariana, que era a minha amiga, falou assim, não, você vai pegar onda de bodyboard. Aí eu falei, mas deixa eu experimentar o surf. Eu fui experimentar o surf, tomei um tombo, quebrei os dentes aqui. Aí eu falei, eu não quero saber disso, Andréa. Larga, eu não quero mais saber desse negócio de prancha. E fui para a pranchinha, fui para o bodyboard. Melhor trauma possível, né? Foi fundamental para a sua carreira, essa queda. Não, melhor coisa do mundo. Aí foi muito engraçado porque... Aí eu comecei a pegar onda e tudo era brincadeira na época, sabe? Era uma grande brincadeira. Isso foi em 85. Aí em 86, as competições começaram a ser organizadas. E eu comecei a competir. Aí eu fui campeã em 86 do Campeonato Brasileiro. Era o Circuito Brasileiro. Foram três etapas. Eu fiquei... Eu ganhei uma. Aí fiquei em segundo na outra. Tive dois segundos e um primeiro. Aí somando os resultados, eu fui a campeã brasileira. E aí veio o convite aí para o Havaí. E foi incrível. Foi muito legal. Uma época boa. A gente aproveitou bastante. Eu aproveitei bastante, assim. Eu posso dizer que a minha adolescência... Foi da melhor forma possível. Menina campeã do mundo. O Flamengo campeão brasileiro em 80, 82, 83, 87. Quer dizer, uma infância extraordinária. E aí eu lembro o seguinte. Eu lembro de tudo, assim, toda essa fase. Ao mesmo tempo que eu pegava onda e tudo. Quer dizer, eu ia para o Maracanã desde... Eu nasci em 74, assim. Desde 77, eu ia para o Maracanã, cara. Eu era mascote de uma torcida chamada Flachope. Essa torcida não existe mais. Mas o fundador morreu. Eu era muito amigo da família do Zico, o fundador da Flachope. Até que foi o Zico que me disse que ele tinha falecido numa entrevista que eu dei para o Zico. E aí... Para o canal do Zico. E aí eu era mascotezinha. Eu me arrependo até hoje. Olha, eu lembro. Eu me desfazendo dessa camisa. Eu lembro disso. Porque eu lembro que ainda pensei assim. Poxa, Glenda, eu acho que essa camisa valia a pena você guardar. Porque era tão pequenininha. Eu era pequenininha, tinha um chope enorme, assim. Uma caneca de chope na frente da camisa. Mas aí eu sou muito desprendida das coisas, né? E aí eu fui e eu dei a camisa. Enfim. Devia ter guardado a minha camisa. Porque era bem pequenininha. Eu ficava aqui, ó. Porque como a gente ia para a arquibancada, eu não conseguia ficar, né? Todo mundo fica em pé. Eu ficava ali, baixei. Todo mundo me colocou. Eu ia de ombro em ombro. Eu ia de ombro em ombro na torcida da Flash Shopping, porque eu era mascote. Então eu ficava pulando os ombros. Dos homens, né? Louca. Minha mãe ficava alucinada. De uma época que o Maracanã tinha 120 mil pessoas, né? Agora, seus pais não tiveram filho homem? Não, eu era homem. Você andava com a molecada toda, né? Meu amor, eu fui o homem lá de casa. Eu fui tratada assim. Suspeitei desde o princípio. Meu pai, fui o homenzinho do meu pai, assim. Então eu fazia todos os esportes. Qual é o esporte? Lá em casa era a regra. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer esporte. Então eu fiz judô. Eu fiz judô. Eu fui faixa laranja de judô. Quer dizer, não pode falar no passado, né? Quem é faixa laranja é faixa laranja. Quem é faixa alguma coisa de judô é eternamente. Então eu sou faixa laranja de judô. Eu fui verde, hein? Modestamente, passei você. Ó, passou? Então eu sou faixa laranja de judô. Fiz tudo. Tênis, basquete, vôlei, judô. Tudo que você possa imaginar eu fiz. Handball, eu amava handball. Eu soube que você joga um vôleizinho até hoje, né? Um vôlei de praia, vôlei de areia, como o pessoal diz em São Paulo. É, jogo às vezes, sim. Sabe que eu morei aqui em São Paulo? Eu morei cinco anos antes, agora, né? Agora eu retornei a São Paulo. Mas lá atrás eu morei em São Paulo e sou sócia do Pinheiros, né? O clube Pinheiros. E eu jogava vôlei no time Master. Toda terça e quinta tem aula lá e eu fazia. É extraordinário o clube, né? Tem tudo lá. É extraordinário. Um clube enorme. Tem tudo. Agora eu quero fazer esgrima, aula de esgrima e voltar a fazer tênis. Mas eu quero fazer aula de esgrima. Até esgrima tem lá. Tem esgrima também. Agora vem cá, Glenda. Muita gente só canta a vitória, né? E você que foi campeã na água, você contou de um tombo. Mas e os caldos? Você não tomou muito caldo, não? Para ser tantas vezes campeã. Nenhum deles traumatizou tanto quanto esse primeiro do surf? Estava tudo meio em casa, você tinha muita paixão, deixava para lá, ficava uns segundinhos ali sem respirar, voltava e ia embora de novo? Não, assim, eu tive... Não, eu nunca tive problema, né? Eu tive dois caldos, assim, muito sérios. sérios, muito sérios. Daqueles que você acha que você vai morrer. Um foi em Saquarema, no Rio de Janeiro, que é uma onda muito pesada ali, estava um mar muito grande, muito grande, e eu tomei um aperto ali, viu? Porque eu não conseguia sair do lugar, uma corrente embaixo muito forte, que me deixava... É, lá é muito forte, eu me lembro, você falou, eu me lembrei de ir lá e não querer entrar na água. Não, e ali Saquarema é perigoso quando está muito grande, porque ele faz uns rodamuinhos, assim, sabe? Você fica preso ali, você não consegue sair, e aí vem uma série, imagina, você toma cinco, seis, sete ondas enormes na cabeça, entendeu? E você fica naquele rodamuinhos, então você quer subir, não sobe, só que é sorte que o bodyboard usa pé de pato, então ajuda muito. Eu acho que se... Saquarema, acho que se eu estivesse sem pé de pato, eu acho que eu teria ido embora, porque eu não ia conseguir. Eu estava muito cansada já, eu passei um apertaço ali em Saquarema. Tanto que até hoje eu tenho um trauma de Saquarema. Sabe que às vezes eu vou nas etapas do Circuito Mundial, de surf, da WSL, que voltou a ser feita em Saquarema, até hoje eu tenho essa sensação de medo ali dentro. Até levo minha prancha, quando eu vou cobrir o surf, eu levo minha prancha e dou minhas caídas ali entre uma bateria e outra, entre um dia e outro, entre o início da competição, quando termina. E em Saquarema até hoje eu tenho esse sentimento de medo, quando eu caio em Saquarema. E aí o outro foi em Sunset, que esse também foi horrível, mas eu dei muita sorte, porque eu entrei... No Havaí, o mar aumenta muito rápido, as ondas aumentam de tamanho muito rapidamente. Você entra no mar, a onda está a dois metros, daqui a uma hora ela está a três, daqui a meia hora depois, enfim, duas horas depois você está no mar, de dois metros ela vai para cinco, assim. E assim, a diferença é que ela vai quebrando cada vez mais longe. Entra uma série maior de tamanho, ela quebra mais longe. Então às vezes você tem que ir cada vez nadando para mais longe, mais fora, para mais fora. E aí dessa vez em Sunset, o mar já estava grande para mim, eu devia estar com uns quatro e meio, é muito metro em Sunset, é uma onda também power. E aí o Barton Lynch, que hoje em dia é até comentarista, ele era casado, namorado na época, com uma grande amiga minha, já não são mais, mas com uma brasileira. Barton Lynch é um surfista australiano, que hoje em dia ele comenta na WSL, mas um surfista bem importante. E aí ele brincando comigo, falou assim, Glenda, vem para cá, Glenda, vem para cá. E eu ia, eu seguia ele. E lá em Sunset tem uma série que a gente fala, que é uma sequência de ondas, que entra fechando a bancada. Então, normalmente as ondas vêm daqui, tá? Imagina que as ondas vêm daqui. Mas, em algum momento, quando o mar está aumentando, vem uma série daqui. Então, fecha. A gente fica, imagina que todo mundo está aqui, vem uma série daqui, sai varrendo todo mundo. E é de repente que ela vem. E o Barton começou, Glenda, vem para cá, que essa série vai vir, o mar está aumentando. E a gente foi remando, e toda a galera foi sacaneando a gente. E eu fui seguindo o Barton Lynch. E eu fui seguindo o Barton Lynch. Fui seguindo o Barton Lynch. E as pessoas sacaneando a gente. Olha lá, já estão remando, estão com medo. Cá, 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 cá. De repente, subiu uma série que eu passei, o Barton passou, eu passei com o pé de pato, fazendo assim no ar livre, solto. Quando eu olhei para trás, mas era todo mundo com o olho desse tamanho, já largando a prancha para mergulhar, né? Nessa hora, ninguém era mais valente nessa hora. Meu amor, você não percebe que quando eu olhei, e eu quase fui puxada, quase, porque eu fui na pontinha. E ali eu falei assim, cara, eu preciso sair desse mar, porque se eu tome essa onda na cabeça, eu vou morrer. E aí, quando passou essa série, enfim, papagaiada, eu estava tremendo, assim, medo mesmo, de verdade. Eu falei assim, eu preciso ir embora daqui. Eu falei, Barton, eu vou sair, porque eu preciso sair daqui. aí eu voltei mais para a beira. A primeira onda que apareceu, eu peguei assim, foram os dois sufocos. Um, eu realmente passei o sufoco, e o outro, é aquela questão de lidar com o medo e com a coragem, né? Que o surf ensina muito bem isso. Quando é medo e quando é coragem. E quando é coragem e quando é medo. É completamente diferente isso. E ali, eu falei, eu preciso ir embora daqui, senão eu vou morrer. Olha, eu estive duas vezes no Havaí, mas aí eu vou lá para a Hanauma Bay, entendeu? Ah, mas você vai bem também, Vou ver os peixes, entendeu? Os pessoal vai lá, olha só, chão de coral, hein? E pipeline lá? Você surfou em pipeline, né? Surfei em pipeline. Pipeline, na verdade, é a onda, mas aí virou a praia, porque sunset, eu me lembro, naquela região também, não é? Você estava falando. O litoral é um só, e aí tem bancadas, né? Eu me lembro, a praia é linda. Mas bancada, já mudando o nome, né? Então, off the wall e pipeline, um é do lado do outro, é a mesma bancada, só que um quebra para a esquerda, outro para a direita, um pouquinho. E não é grande pipeline, né? Eu me lembro de um local menor, assim. Não, não, a praia que eu digo. Ah, não, não, pipeline é só um pedacinho de terra. Pedacinho, exatamente. Pedacinho de terra, é uma onda gigante. É uma onda, na verdade, é um pedacinho ali da areia, né? Mas a costa, é a mesma costa que vai até a Sanct, é a mesma coisa. Agora... Eu estou com saudade da Bahia, eu preciso voltar para a Bahia. É, eu não vou, eu fui muito cedo na minha vida também, fui na, fui quando criança e depois aos 18 anos por aí, mas mais a passeio, no meio de outras viagens pelos Estados Unidos, que deu para encaixar uns dias por lá, nem conheci tudo, não, nem conheci todas as ilhas, mas é realmente muito legal e dá vontade de passar por lá de novo. Agora você, você sabe que o primeiro episódio aqui desse podcast foi com o Nelson Mota, e o Nelson Mota, jornalista, escritor, compositor, letrista, parceiro do Lulu Santos, ele fez aquela música com o Lulu Santos que é de repente Califórnia, né? Garota, eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas e tal, que é muito assim, década de 80 e para um pessoal que era o seu pessoal, né? E ao mesmo tempo... Era a minha galera, é a sua galera, a galera do condomínio da Bahia. É a minha galera. É. E eu sei que você tinha o sonho de ser atriz, então complementa ainda mais, né? Eita, até isso, você sabe. Que queria ir para os Estados Unidos e tal, queria ser atrista, garota, eu vou para Califórnia, vou estourar em Hollywood, mas felizmente veio para o nosso lado, para o lado do jornalismo, claro que o jornalismo tem várias frentes, felizmente você não está aqui lidando com essa sujeira toda que eu lido, o esporte é muito... Não, Deus me livre, eu não tenho... Juro, ainda bem que a minha preocupação maior é ver se o São Paulo fez gol, quem ganhou, se o Flamengo foi bem, Libertadores, porque a realidade de vocês que trabalham com jornalismo diário, é uma realidade muito dura, é muito difícil ter saúde mental de chegar em casa à noite depois de um dia inteiro mostrando essas loucuras. Tem que ter uma casca de coral também, que nem Sunset, que nem Pipeline. Verdade. Mas então você tinha esse sonho de ser não só campeã, que foi uma coisa que aconteceu quase que naturalmente na sua vida, e ficou um pouco desse lado de atriz aí no caminho, mas ao mesmo tempo a gente percebe ouvindo você, Glenda, que você tem uma habilidade verbal, uma desenvoltura para falar, enorme que você acha que você sempre teve, você sempre foi a mais falante do grupo, você foi desenvolvendo isso depois, porque eu acho que você tem um perfil que era inevitável você ir parar no jornalismo, mas como é que foi esse processo? Acho que esse processo foi natural, eu acho que eu acabo falando muito porque eu gosto muito de esporte, então eu tenho vontade que as pessoas entendam o contexto daquilo ali, então eu saio falando que nem é maluca para entender que aquilo ali tem a importância daquilo, qual é a história, como aquilo pode tocar a sua vida, como aquilo pode te ajudar a fazer alguma transformação na vida, porque na vida da gente a gente passa por altos e baixos o tempo inteiro, hoje eu estava até conversando com uma amiga minha, a Paula, a gente estava falando que a vida da gente é feita de quatro estações, você tem a hora do inverno, o outono é quando acontecem as perdas, o inverno é para você entender aquela perda, é para você viver o luto, aí vem a primavera que você começa a semear, você sai do luto e começa a pegar o ensinamento que você teve, fazer novas, semear coisas novas, e aí chega o verão que é quando você está brilhando, quando você está colhendo tudo aquilo que você plantou depois de um ciclo da perda, do luto, da semente e da colheita, então a gente vive isso, e assim, se você pegar, você tem isso ao longo da vida, você tem isso no período de vida e você tem isso no seu dia, você vive também o seu outono, inverno, primavera, verão, 24 horas, principalmente aí em São Paulo, que tem as quatro estações no dia, exato, literalmente, mas eu sei que você está falando metafórica, e aí sim, e eu acho que o esporte é uma fonte de excelentes exemplos, uma fonte inesgotável de bons conselhos, é uma fonte inesgotável de inspiração para que você possa usar as histórias dos outros, para que você possa aprender com as histórias dos outros, os momentos dos outros, para que você possa viver aquilo de uma forma melhor. Superação, disciplina, tanta coisa. É, tudo isso, hábitos, bons hábitos, renúncia, coragem, medo, saber lidar com medo, saber lidar com a frustração, então acho que o esporte tem vários elementos assim, então isso, como eu vivi isso e aprendi isso no esporte muito novo, que eu comecei a praticar esporte com 10 anos de idade, e aí eu continuo praticando algum tipo de esporte, mas principalmente vivendo a essência do esporte, eu gosto, talvez eu fique falando sobre isso, porque eu quero que as pessoas entendam, que as pessoas sintam isso, que eu sinto a vida inteira, que é um privilégio, e aí não tem jeito, conforme a gente vai aprendendo a profissão, vai crescendo, vai fazendo trabalhos diferentes, eu acho que a gente vai desenvolvendo esse dom da comunicação mesmo, a gente vai aprendendo a lidar com as palavras, com as frases, o que de fato é importante, o que de fato é relevante, mas eu acho que principalmente o esporte tem muito contexto, o esporte não é só uma bola rolando, com vários homens correndo atrás dela, ou mulheres, o esporte não é só o salto do trampolim, numa piscina, o esporte é muito mais do que isso, porque ele tem início, meio e fim, como a vida da gente, como os ciclos da vida da gente, é, exatamente, eu costumo... Acabo falando muito. Não, eu costumo falar isso para as pessoas próximas, porque eu não sou tetracampeão mundial de bodyboard, mas eu joguei bola a vida toda, futebol, eu estou aqui como um carioca, estou doido para ser vacinado logo, para poder jogar com tranquilidade também, e eu acho que o esporte prepara muita coisa para a vida, a vitória, a derrota, a rivalidade, a competição, aquele sujeito que tem uma importância com você, que quer ganhar de você e tal, então, te prepara para o mercado mesmo, de trabalho. respeito e hierarquia. Exatamente. A gente tem hierarquia na vida da gente, tem que respeitar a hierarquia, tem que saber o seu limite, quando é para ir, quando não é para ir, eu acho que são muitos elementos ali no esporte, eu não consigo entender os pais que não incentivam o filho a praticar algum esporte, porque o esporte vai muito além do desenvolvimento físico, da criança e do adolescente, até do adulto mesmo, o esporte vai muito além disso, tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia, que é tão difícil, e é difícil mesmo, por exemplo, eu falo muito sobre, eu converso muito com vários executivos, e a gente faz muita analogia, o mundo esportivo é rico para o mundo empresarial, e eu tenho alguns amigos que são desse mundo empresarial, e a gente fica conversando sobre os elementos do esporte, esses ensinamentos do esporte, um deles que é importantíssimo é saber lidar com a frustração, a gente se frustra o tempo inteiro, se você parar para pensar, quantos não a gente recebe, quantas entrevistas, por exemplo, eu tento marcar e não consigo, e aquilo vai me gerando um nó na garganta, eu ia ficar muito frustrado se você recusasse, se não quisesse me dar entrevista, realmente, com toda a casca que eu tenho, eu ia ficar encucado, mas eu ia conseguir, ia conseguir, o que a gente faz com isso tudo, então a gente tinha que aprender a lidar com esses sentimentos, porque esses sentimentos, se não forem bem direcionados, e bem digeridos, e bem tratados, te levam a consequências muito sérias, como a depressão, como tantas outras coisas que a gente vem escutando, inclusive o aumento disso tudo, principalmente depois da pandemia, que acelerou ainda mais. Agora, para o jornalismo, você chegou a fazer algum processo de adaptação, ou você recebeu um convite, quando você viu, você estava com o microfone na mão, e aí depois que você foi incrementando? Foi mais ou menos assim, como eu era atleta... É, porque você já vem com toda a bagagem, com todo o conhecimento do esporte. É, eu já venho com essa bagagem aí, aí me chamaram para fazer um programa esportivo, apresentar um programa esportivo, chamado 360 Graus, na época do Sport TV, na época não era nem Sport TV, era Top Sport, e aí depois virou Sport TV. E aí esse programa, era um programa semanal, onde cada programa eu falava sobre um esporte, só uma modalidade esportiva apenas, e nesse programa a gente falava tudo sobre aquela modalidade. Então a gente ensinava as regras, por exemplo, vôlei, a gente ensinava as regras, contava a história, como é que surgiu o vôlei, pelos países por onde ele passou, como é que ele virou o esporte olímpico, aí a gente entrevistava alguém importante dessa modalidade, foi assim que eu entrevistei o Zico pela primeira vez, quando a gente falou sobre futebol, e era um programa que, foi um programa tão importante. Aliás, sou amigo dos filhos dele, joguei muito futebol na casa do Zico, tenho saudade de jogar ali. Mas aí você tirou a onda, né? É, pô, eu nunca joguei futebol na casa do Zico, pô, brincadeira. Aquilo ali era uma delícia, ó. Alô, Bruno, Thiago, vamos me chamar de novo, que eu já estou com saudade daquele campinho de grama que a gente jogava descalço ali, golzinho, era muito bom. E está lá até hoje. Está lá até hoje, é. Está lá até hoje, mandar um beijo para eles também, que eles são muito queridos. É, qualquer hora ele vem aí, qualquer hora o Zico vem aqui. Mas continue, por favor. Não, não, aí, onde é que eu estava mesmo? É, aí eu atrapalhei tudo, está vendo? Ah, não, eu lembrei. Aí eu conheci esse programa, esse programa foi super importante para mim, porque, obviamente, que eu não era conhecedora de todas as modalidades, né? Eu conhecia mais a fundo as modalidades que eu pratiquei, judô, vôlei, basquete, tênis, mas, enfim. E ali eu tive a oportunidade de conhecer várias modalidades e saber a história daquelas modalidades, isso que é legal, e entrevistar as pessoas, né? E aí, eu fiquei tão encantada com esse universo, porque eu me identificava muito com esse universo. Então, quando eu ia entrevistar o atleta, na verdade, não era uma entrevista, era um bate-papo entre dois atletas, porque eu tinha acabado de ser tetracampeã mundial, eu tinha acabado de abrir, assim, isso foi em 92, foi o mesmo ano que eu parei de competir, que eu abri mão dos meus contratos de patrocínio, que eu já, eu já falei assim, eu tenho que mudar, está na hora de eu mudar. E foi essa hora que eu mudei e que eu acabei escolhendo essa questão aí do jornalismo esportivo e acabei entrando na faculdade, foi tudo meio junto, assim, na mesma época, sabe? E aquilo, para mim, foi um divisor de águas, assim, abriu o mundo, sabe quando a vida faz assim? Eu sempre tive um olhar muito aberto, porque desde muito nove eu viajava, né? Então, eu morei na Austrália, em 88, com 14 anos, sabe? Eu sempre fui muito do mundo, fui criada viajando pelo mundo, ficando muito tempo, rodando o mundo, né? Então, eu sempre tive uma visão mais aberta, mas ali, quando eu abracei a profissão e aí eu entrei na faculdade, aí eu vi, cara, isso aqui é muito legal. E você durou na faculdade, porque você já tinha toda uma bagagem, já estava ali com um espaço conquistado, mas você quis refinar. Não, não quis, eu falei assim, não, vamos lá, vamos fazer, vamos... Mas era engraçado porque eu já trabalhava, então era muito... Tinha matérias ali da faculdade que eu olhava e falava assim, ah, tá, tá legal, eu já faço isso, né? Mas tudo bem, mas era... Tudo é aprendizado, né? Não tem jeito, assim, qualquer coisa pra mim é aprendizado, sabe? Então, por exemplo, rádio, rádio eu fazia, fiz na faculdade rádio, eu amava rádio, e eu sempre quis fazer rádio. Então, quando eu cheguei aqui na Band News FM e propus o programa de rádio, né? Que é o Band News FM Na Sua Onda, que é junto com a Carla Bigato, e eles toparam, Grande Carlinha, e não é um programa sobre esporte, é um programa sobre lifestyle, sobre saúde, sobre bem-estar, a gente não fala sobre esporte, é outra coisa, outra pegada, e quando eles aceitaram... Vocês fizeram o primeiro programa em minha homenagem, né? A chegada aos 40 anos de idade. Exatamente, seja muito bem-vindo, foi muito bom, e eles toparam, eu falei, pô, que legal, vou trabalhar na rádio, ou seja, ano que vem eu faço 30 anos de profissão, mas com 29 anos de profissão, eu descobri uma nova profissão dentro da minha profissão, que é trabalhar na rádio, que é completamente diferente. Então, isso é que é gostoso, né? A gente tem que estar aberto para aprender, para fazer, para experimentar, para errar, fazer de novo. É, mas estar com a Carla está muito bem, que ela é muito bem-humorada, eu fiz uma participação aí num programa com ela em São Paulo, e eu precisava ficar me contendo para não ficar gargalhando no ar, porque às vezes desligo o microfone, falo uma coisa engraçada, ela é rápida e sarcástica, né? A gente morre de rir, às vezes precisa depois falar de um assunto sério. Então, você está em muito boa companhia, essa companhia descontraída. Agora, você falou do vôlei, e eu me lembrei, me corrija se estiver errado, que você entrevistou o pessoal do vôlei masculino, campeão olímpico, de Barcelona, em 1992, que eu lembro até o dia, né? De 9 de agosto, que era aniversário de um amigo meu, e eu me lembro de eu assistindo a final ali contra a Holanda, aquele saque do Marcelo Negrão. Você entrevistou antes, depois, quando foi? Entrevistei antes, cara, foi muito... A minha primeira Olimpíada, em cobertura olímpica, não no local, mas em cobertura olímpica, foi justamente Barcelona 92, que eu apresentava um jornal, que era um diário, era o principal jornal da noite, lá eu e o Luiz Carlos Júnior. Aí a gente apresentava esse jornal. E ali eu tive contato, a primeira vez que eu tive contato mesmo, com Olimpíada mesmo, né? E antes... O Carlos Júnior é narrador, né? Aqui a gente pode falar, não tem problema, não. Aqui é uma grande figura, excelente narrador. É, não, maravilhoso, meu amigo querido, maravilhoso, narrador. E aí era muito legal, porque ali eu tive contato com esse universo olímpico, com a Olimpíada mesmo, mas com outro olhar, né? Já um outro viés, assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha acabado de aceitar lá o programa, então tudo pra mim era muito novo, mas muito interessante, porque eu me identificava muito com aquele universo, e eu sempre quis ser atleta olímpica, mas o meu esporte não era olímpico, tanto que antes de pegar onda eu queria ser jogadora de vôlei. Na minha cabeça já estava tudo certo, eu ia jogar vôlei no Flamengo, eu ia jogar na seleção brasileira, e eu ia pra Olimpíada igual a Jaqueline e a Isabel, ponto, né? Porque era isso que eu queria, eu já tinha, só que eu esqueci de conversar com o meu talento de jogadora de vôlei, que era nu, nenhum, zero, não conseguia entrar nem na escolinha do Flamengo e do Fluminense, foi uma frustração enorme. Daí é que eu fui pegar onda. Mas aí antes, antes do embarque, eles estavam, a seleção estava concentrada treinando, no Rio de Janeiro, e eu fui lá conversar, e quando eu cheguei lá, né? E foi muito engraçado, porque era assim, era o Tand, Novinho, Giovani, Maurício, e aí quando eu cheguei, eu me lembro do Tand, nunca mais me esqueço do Tand, o Tand super brincalhão, aí ele chegou e falou assim, você não é aquela menina que pega onda, que é campeã, que não sei o quê? Eu falei assim, é, sou eu, pô, que legal que você está aqui, aí eu falei, caraca, nossa, que maneiro, é o meu universo, então tudo era o meu universo, né? Eu achava aquilo incrível, aí a entrevista ficou ótima, eu me lembro que a entrevista ficou maravilhosa, eu, Tand e Giovani, eu conversei com eles, a entrevista ficou muito legal, e eu conversei com o Zé também, é, e aí eles foram campeões olímpicos, cara. José Roberto Guimarães, o técnico. É, José Roberto Guimarães, o técnico, nosso tricampeão olímpico, pode ser tetracampeão, aliás, o único tricampeão olímpico que a gente tem no Brasil, pode ser tetracampeão agora, em Tóquio, e aí foi maravilhoso, e eu me lembro que essa entrevista foi importante para que eu continuasse, sabia? Porque foi muito legal essa entrevista, eu lembro disso, e o Tand lembrava depois, até hoje o Tand lembra também, que ele falou, ah, chegou aquela menininha lá, não sei o quê, eu falei, cara, é aquela menina que pega o homem. Eu conheço ele aqui do Rio de Janeiro, a gente malhava na mesma academia, e ele é uma figura, assim, brincalhona. Maravilhosa. E Glenda, não, estou achando sensacional essa conversa, e conversar com uma grande atleta, que ama o esporte, que está na área do jornalismo, que está aqui no grupo, fico muito feliz de estar no mesmo grupo que você, cheguei também recentemente, mas a gente já chega aqui, aprontando. Chega chegando, chega chegando, e fica tão à vontade, eu me sinto muito em casa aqui, desde o primeiro dia que eu pisei na Band. Eu também, encontrei um ambiente familiar, que é ótimo de trabalhar, com pessoas muito agradáveis aqui, sempre ajudando para tudo dar certo, isso é muito importante. Você, nessa cobertura esportiva, você já fez cobertura de esportes mais exóticos, assim, qual foi o momento, assim, mais estranho, dessas coberturas especiais, que você passou? Mais estranho? Não, eu nunca fiz nada muito exótico, acho que a coisa mais exótica que eu fiz, é porque minha memória, infelizmente, a minha memória não é boa, viu gente? Infelizmente, eu gostaria de ter uma memória melhor, tanto que eu vou fazer um livro, para o ano que vem, para os 30 anos, mas não um livro sobre a minha vida, não é nada, não é uma biografia, não, porque eu não gosto disso. Furo exclusivo do podcast, vamos com tudo, lançamento do livro de Glenda Kozlovski, que isso vem numa pergunta nada a ver, e de repente solta uma bomba. nada a ver, de repente solta. Não, não, porque é engraçado, assim, que eu vou fazer essa, eu quero contar, assim, o que eu vivi, o que eu aprendi, o meu olhar para o esporte, nesses últimos 30 anos, que eu estive tão envolvida, com ele, né, assim, em diversos momentos do esporte brasileiro, da história do esporte brasileiro, eu estava lá, eu vi, fui testemunha, em vários deles, eu contei a história, assim, né, mostrei ali como é que aconteceu e tal, então, eu falei, cara, eu acho que eu não quero fazer um livro sobre a minha pessoa, mas eu quero fazer um livro sobre o que eu vi, nesses 30 anos, nos quais eu participei dessas coberturas todas, né, dessa história do esporte. e aí está dificílimo, porque eu tenho que separar histórias, eu tenho que separar momentos, eu não consigo, então, eu fico perguntando para as minhas amigas, minhas grandes amigas e produtoras, que estiveram comigo durante todos esses momentos, que é a Mônica Leitão, a Rosane Araújo, a Vivian, o Décio Lopes, o João Ramalho, que são pessoas que sempre, né, estão, tiveram no esporte, continuaram comigo na amizade, mas tiveram nesses, durante 27 anos de Grupo Globo, tiveram comigo. Solange Amado, enfim, e eu não consigo lembrar, cara, não consigo lembrar, então, eu sou muito ruim, então, você está perguntando isso, eu acho que a coisa mais estranha, que não foi estranha, mas assim, que eu passei roubada, sabe aquela roubada, que você fala, roubada, é isso, que você está fazendo aqui, me tira daqui, pelo amor de Deus, foi uma coisa que eu conheço muito, que foi a pororoca, foi pegar, surfar na pororoca, no Amapá, uma pororoca grande, inclusive, perigosa, assim, só para vocês terem uma ideia, de uma ponta a outra do rio, são quase 5 quilômetros, então, é um rio largo, um rio grande, e uma onda grande, assim, uma onda bem perigosa da pororoca lá, e a gente foi fazer... Não é piscina de parque aquático com onda, não, é bem mais perigoso mesmo, a história da pororoca mesmo, e aí a gente foi, fui eu, o Regis Rezin, que é um repórter excepcional, né, da Globo, o Cláudio Moraes, que era o nosso produtor, também excepcional, não trabalha mais com televisão, mas ele era, para mim, um dos melhores produtores, que eu já trabalhei, e o Gil, o Antônio Gil, que era o cinegrafista, nós quatro, e a gente foi se metendo em uma roubada atrás de outra, acabou que a roubada, a última roubada, o barco que a gente estava, aqueles barcos, que a gente vê aí, quando tem matéria de Amazônia, aquele barco que vira, que afunda, então, o barco que a gente estava, no meio do nada, do nada, não tinha outro barco, não tinha civilização, não tinha nada, cara, ele começou a afundar, e eu falei, a gente vai morrer, olha que legal, a gente vai morrer, eu falei, Regis, a gente vai morrer, e aí, faltou comida, a sorte que o Regis, tinha levado aquele, cup noodle, e eu me lembro, que quando ele chegou, quando a gente chegou, em Belém, que ele abriu a mala, porque a gente tinha que fazer, uma mini mala, porque não podia levar, não sei o que, ele falou assim, eu posso deixar minhas roupas aqui, mas o meu cup noodle, eu não deixo mais, Regis, você trouxe, cup noodle, para o ano inteiro, ele falou assim, eu quero o meu cup noodle, eu não vou, graças a Deus, ele levou o cup noodle, senão a gente não ia ter o que comer, tinha que comer folha, planta, eu não sei o que, que a gente ia comer, e foi uma grande roubada, foi seríssimo, o que aconteceu, acabou que eles, pelo rádio, conseguiram falar, só que assim, lá demora muito, para um barco chegar, e chegou uma outra embarcação, tipo, dois dias depois, o barco já estava, meio fundo, meio raso, o primeiro andar do barco, já estava todo embaixo d'água, era cocô boiando assim, a gente, olha, foi uma reportagem, aventureira dessas, é uma aventureira, a gente foi pegando a Pororoca, e deu super certo, porque o segundo barco chegou, a gente conseguiu ficar mais tempo, a gente conseguiu pegar a Pororoca, porque você não sabe o dia que ela vem, você imagina, você tem ali uma semana, que você acha que a Pororoca vem, e a gente conseguiu pegar, e virou uma reportagem linda, de 27 minutos, no Esporte Espetacular, se vocês deram um Google aí, Glenda na Pororoca, vocês vão ver no YouTube, e uma reportagem linda, mas arrobada que a gente passou, dormimos no chão, pegamos carro de estrada de terra, dormimos numa casa abandonada, porque não tinha hotel, não tinha nada, então encosta aqui, dorme aqui, era uma casa abandonada, eu lembro que tinha barato, olha, eu vou dizer um negócio, todo dia eu falava, o que eu estou fazendo aqui, eu vou matar vocês, eu vou matar, imagina a mulher para tomar banho, para o banheiro, a mulher precisa de uma estrutura mínima, mas precisa, e era estrutura zero, 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 mas ficou maravilhosa. Quando eu vejo esse tipo de reportagem, Glenda, e você está confirmando isso, eu fico muito feliz que ela esteja sendo exibida, quando é muito aventura, assim, no meio do mato, rapel, aquelas coisas todas, muitas vezes, eu fico muito feliz que ela está sendo exibida, porque eu sei que todos os repórteres cinegrafos já voltaram, que deu tudo certo no final, e que está todo mundo bem, porque muitas vezes parece que se passa por uma situação bem difícil, apesar de toda a preparação, é claro, mas você está dando o exemplo de que isso realmente pode acontecer. Não, pode acontecer, é uma roubada grande, se você falar com o pessoal que fez o Planeta Extremo, o Cleiton, a Carol, o Claudinho era produtor do Planeta Extremo, o Cleiton Conservani, o Cleiton Conservani, a Carol Barcelos, que faz esse tipo de reportagem, de aventura. o Cleiton faz muito, o Cleiton ama, ama, falou em roubadas, pode chamar ele que ele vai, e adora, adora, eu nunca vi, nada igual. Assim, são momentos de tensão mesmo, momentos que a vida está em risco, sabe? Então, tem que ser muito séria, a preparação tem que ser muito firme. O Fantástico, uma vez, queria ser o primeiro jornal a entrar ao vivo da base do Everest, do acampamento base do Everest. E aí, três meses antes da escalada... Aí grita na redação, quem quer ir, você está lá, eu... Não, me chamaram, me chamaram e eu comecei a fazer a preparação, mas aí acabou que eles desistiram do projeto, porque o projeto era muito arriscado, então, a alta direção do jornalismo não deixou, porque era muito arriscado mesmo, né? A gente tinha três meses para se preparar para uma... E a ideia não era só da... era acampamento 1, não era a base, era acampamento 1. Para você chegar no acampamento 1, você tem que passar pelos... agora eu esqueci o nome, mas são espaços de gelo, de camadas de gelo, que de vez em quando se dissolvem ali no meio, e são buracos enormes que tem, tanto que tem algumas... se deram o Google aí, eu não sei direito, porque você vê, eu esqueço as coisas. Tem um nome, tem um nome desse lugar, tem um nome. Imagina se lembrar, você está contando um monte de história aí. E são escadas, então, assim, tem algumas fendas tão grandes que tem uma escada, você tem que passar pela escada, se equilibrando, passando pela escada, para, enfim, para chegar nesse acampamento 1 do Everest. Era lá que eles queriam fazer a entrada ao vivo. Mas ainda bem que... Mas eu comecei a preparação física, física principalmente, para encarar um negócio desse, e eu ia de qualquer jeito, porque eu adoro essas coisas, né? Falou em aventura, falou em curiosidade, eu vou, morrendo de medo, mas eu vou, eu gosto disso, eu gosto de desafios, assim. Mas foi uma... Eu confesso para você que quando eu recebi, né, o e-mail dizendo que o projeto tinha sido cancelado, eu fiquei um pouco aliviada, assim. Eu fiquei bem aliviada. É, que é muito e tal, que é, inclusive, às vezes mostrar, né, para as pessoas, olha, eu vou para o Everest e tal, não sei o quê, mas tem um lugar lá dentro que está falando, ai, meu Deus, será que não vai ser perigoso? Será que não vai ter a pororoca de gelo? É, não, não, imagina, ali é... É, complicado. O Everest é conversa para gente grande, para gente bem grande, inclusive. Glenda Kozlovski, senhoras e senhores, eu poderia conversar mais um tempão, mas eu vou te liberar, já agradeço imensamente a disponibilidade, qualquer hora a gente vai se encontrar aí no grupo para conversar mais sobre esporte, olha só, que luxo para a Band ter aí Glenda Kozlovski com toda essa história dentro do esporte, com toda essa história de cobertura esportiva, aventureira e com essa simpatia, esse amor por aquilo que faz, é um exemplo, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast, vamos com tudo. Imagina, obrigada a você pelo carinho, adora, quando você estiver em São Paulo, porque eu estou em São Paulo, você está no Rio, então por favor, você apareça aqui e me procure para a gente tomar um café. maravilha Glenda, é um prazer enorme. Obrigada pelo carinho. Obrigado a você. Todo domingo, 18 horas, um papo descontraído e leve sobre esporte, entretenimento, comportamento, arte, cultura, aqui no podcast Vamos Com Tudo. Se você clicar na aba playlist e procurar lá o podcast, você assiste a todos os episódios, estamos também no Spotify. Até domingo que vem às 18 horas, um grande abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho